Chegou a celebração dos jogos do Playstation? É! A comunidade tá te convidando pra ganhar prêmios exclusivos da marca e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso pra você entender como funciona. Vem! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje trago uma notícia incrível pra comunidade Playstation que tá aí de plantão, né? Simplesmente jogando, você vai ter acesso a diversos prêmios exclusivos, como eu já falei, entre eles avatares, temas e até mesmo um troféu de platina real gravado na sua conta, meu! Cem doletas, é, cem dólares pra você gastar na PSN e até mesmo aí vouchers com os melhores títulos da Sony gratuitamente. Cara, você já pensou? E o melhor de tudo isso, né, é que o objetivo será feito em comunidade, meu! Eu vou explicar! No site oficial playstation.com, nos contam que mais de 100 milhões de jogadores se aventuraram em histórias incríveis, né, através do PS4 nos últimos 6 anos. E pra comemorar junto com essa galera, eles estão convidando todos os jogadores pra que unidos, né, possam atingir algumas metas específicas que eles colocaram de forma compartilhada e com isso ganhar uns mimos bem legais, como eu já comentei aqui. Resumidamente, você só precisa se cadastrar e jogar, que é tarefa mais incrível que essa, meu! É fácil demais! Nem que seja uma horinha por dia aí no seu PS4, tá? Você precisa jogar pra estar somando dados à comunidade e ao final todos saírem ganhando. Galera, pra participar, né, você precisa acessar o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, logar com a sua PSN ID, né, e escolher a opção Registrar-se Aqui, beleza? Depois, meu amigo, pegue seus games favoritos e jogue o máximo que você puder. Todos os jogos de PS4 que você jogar e todos os troféus, né, que você conseguir, vão ser somados a essa meta da comunidade e quando todos nós juntos atingirmos essas metas, né, aqueles que se inscreveram antes da meta ter sido atingida, vão ganhar os prêmios, tá? Vale ressaltar que os troféus adquiridos aí em jogos multiplayer valem o dobro. A ideia, pelo que eu percebo aqui, é reunir mesmo a comunidade, e por isso eu acredito que é esse incentivo nos games multiplayer. Teremos aí um limite de 6 troféus por dia na contagem, tá? Pra galera que curte platinar os jogos, é mamão com açúcar, cara, vai ser muito bom. Recapitulando aí os prêmios pra ficar bem gravadinho aí. A cada meta atingida, os envolvidos vão receber temas e avatares exclusivos e uma chance de ganhar aí o kit PlayStation, né, que é aquele lance do troféu de platina de verdade gravado na sua conta, os 100 dólares e os códigos, né, de games. Lá no final da página, pessoal, diz que no dia 17 de março, a gente vai ter que responder uma pergunta lá específica pra tá concorrendo esse kit, tá? Então, já marquem aí. Calil, quando que vai tá valendo pra contagem a minha jogatina e quais são essas metas de fato, né? Pessoal, dia 24 de fevereiro inicia a contagem, beleza? Na próxima semana aí. E as metas, galera, são as seguintes, ó. Meta 1, toda a comunidade precisa ter jogado aí 125 mil jogos e ter adquirido, né, conquistado 500 mil troféus, tá? Meta 2, 375 mil jogos jogados, 1 milhão e meio de troféus conquistados e por fim, meta 3, 675 mil jogos jogados e 2,7 milhões de troféus conquistados. Eu sei que parece um absurdo por ser um número grande, mas lembre-se, você, junto da comunidade global PlayStation, estarão envolvidos. Então, dá pra chegar, vai. Aliás, qual vai ser o seu trabalho? Jogar, cara. Jogar videogame, meu. E isso, todos nós gamers, a gente faz de letra. Tira de letra, não é verdade? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Uma dica rapidinha, mas que eu não poderia ficar de fora. Eu tinha que trazer aqui, porque vocês viram, né? É coisa boa demais. Já pensou? Pô, 100 dólares pra você gastar na PSN. Temas, avatares exclusivos, um troféu específico único na sua conta. E sem contar aí os vouchers de games diversos da marca. Ah, meu, na boa, vai. Vou parar por aqui pra você ir lá, correr, se inscrever e já começar aí dia 24, a tacale pau nos games, tá bom? Pessoal, um fora... Ah, claro, não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, beleza? Principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também, né, fazer parte do nosso incrível grupo no Telegram, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem com Deus.